Por isso, esta chamada segunda aliança é exatamente para afirmar todas as novas gerações futuras de que, de fato, Deus está afirmando esta aliança. E Moshe, o portador das boas novas, está aí dizendo a esta nova geração e como por procuração, aprovada por Hashem, as novas gerações, então, todas elas até o presente momento e até os dias da redenção final com o Mashiach, todas as gerações estão alicerçadas, incluídas, fazem parte do pacto divino. E é por isso que nós, Benenua, não judeus, andando ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, nós somos somados a isto. Por quê? Porque, afinal de contas, os Benenua estão no pacto lá do Monte Sinai também. Ou seja, quando o Eterno outorgou a Torá no Monte Sinai, os 10 ditos de Hashem foram escritos com 620 letras do alfabeto hebraico. 620 letras significando que, na realidade, 613 mandamentos, preceitos, leis para o povo judeu. A diferença, 7, estão incluídos aí as nações, os não judeus, os Benenua, que abraçam a fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, por isso, dentro do aspecto aliança, o povo judeu está conectado diretamente com os 613 mandamentos. E as nações, os não judeus, com as sete leis de Noach, ou as sete leis universais. Então, estamos aí, na aliança com Deus. E esta última semana que estamos vivenciando, nós estamos aí, de fato, nos preparando para Arochachaná, 5.783. E, nesse sentido, o mês de Elu nos chama a texuvá. Daqui a pouco, vamos ver um novo texto sobre texuvá, nessa preparação nossa para Arochachaná. E também vamos ver um texto aqui que os nossos sábios trazem, sobre a questão de dormir no dia de Arochachaná, no dia do ano novo judaico. Pode dormir no ano novo judaico? Você pode ficar tranquilão? Pode ficar aí de sombra e água fresca? Tirar um cochilão? Ou coisa semelhante? Ficar à toa, como se diz, né? Numa boa e à toa? Será que pode mesmo? Vamos ver daqui a pouco. Temos respostas. Os nossos sábios trazem resposta para isso daí. E nós vamos ver também este aspecto aqui. Ok? Recordando que, a partir de amanhã, quarta-feira, de quarta para quinta-feira, nós estaríamos aí iniciando os quatro dias essenciais para as Selihot, que são as preces que se faz durante... Alguns têm o costume de fazê-lo desde o primeiro dia da semana até o dia de Arochachaná. E tem outros que têm o costume de fazer as Selihot nos últimos quatro dias do ano. Então, quinta-feira, sexta, sábado e domingo, antes do pôr do sol, ou seja, de quarta para quinta, quinta para sexta, sexta para sábado e sábado para domingo. Então, tem aí as Selihot, que são preces e Selihot está conectado assim com pedir a Deus desculpas. Selihot, desculpas, Selihot, perdão, né? Ou seja, são preces em que nós elevamos a Hashem, pedindo a ele desculpas pelos nossos erros, falhas, né? Pelas nossas iniquidades durante o ano que está se findando. E nesse sentido, então, Selihot, pedimos a ti, Hashem, desculpas, perdão, pelas nossas falhas diante de ti e diante do próximo. Lembrando que, e isso nós não podemos esquecer em hipótese nenhuma, né? As nossas falhas, faltas contra Deus, é contra Deus praticada, então é com ele que nós precisamos pedir as nossas Selihot, desculpas, perdão. Se nós fizemos algum mal ao nosso próximo, antes do perdão divino, nós temos que buscar o perdão do nosso próximo. Então, aí, aí é que realmente o tupete cai, o queixo duro fica mole e o nariz empinado, ele cai por terra, entendeu? Então, amados, os dias de texuvá são sérios, nós não podemos brincar com essa história não, viu? Nós não podemos também, só recordando rapidamente, nós não podemos ir à presença divina, no sentido de fazer Selihot, os pedidos de desculpas, de perdão, e nós deixamos pra trás o nosso irmão, o nosso próximo, magoado, ferido, praticamos contra ele algum tipo de danos, seja na ordem espiritual, moral, ética, física, financeira, material, né? Nós precisamos ajustar os pontos, né? Para, de fato, obtermos o perdão, ok? Então, cuidado com essa história aí. E daqui a pouco vamos ver uma nova palavra sobre a questão da texuvá, ok? Então, só voltando a falar aí, né? Então, a comunidade Benenor de Palhoça, em Santa Catarina, com o emissário Emerson, aliás, com o emissário Jônatas Tavares, né? O emissário ali da sinagoga Benenor Palhoça, Santa Catarina. Então, ele elaborou aí a apostila, né? O livreto Selihot para as comunidades Benenor e, de bom grado, compartilhou aos grupos Benenor a Selihot para serem feitas durante esses quatro dias, né? Antes do pôr do sol, da quinta, sexta, sábado e domingo, ok? Os quatro últimos dias do ano, fazendo a Hashem, as nossas Selihot, pedidos de desculpas, de perdão, ok? Todos aqueles que fazem parte aí de grupos Benenor, já estão nos grupos Benenor, do movimento Benenor Brasil, com a liderança do nosso Rave Akvi Geranstadit, ok? Quem não faz parte de nenhum grupo, por exemplo, né? Então, automaticamente não tem aí a apostila, né? Ou o livreto, por assim dizer. Então, nos procure aí pelo zap que nós estaremos oferecendo para os amados aí de bom grado, ok? Então, é isso daí. Só para termos uma ideia, a Selihot, elas começam com o Salmo 145, e aí depois, né, tem aí a questão dos pedidos que vão sendo feitas, as preces, né? Tudo dentro do ordenamento aí para não fugirmos à realidade dos fatos destes dias temíveis, que são dias de julgamento e texuvá. E nesse aspecto, amados, né, nós temos que ter a consciência que nós não podemos chegar diante de Hashem de forma aí superficial, né? Chegarmos diante de Hashem aí de forma fingida, dando nome aos bois, né? Chegar de forma fingida, com falsa aparência de arrependimento. Tem que ser claro e objetivo. Deus, de Deus, aliás, não tem como esconder, né? Então, elimine realmente da tua prece aquele adverbo de condição. Qual é o adverbo de condição? É aquele que diz, se, se eu errei, se, porventura, eu fiz mal contra alguém, se, porventura, eu pequei contra ti. Então, essas preces de hipocrisia, elas não passam do chão. Você tá falando aqui no alto, e à medida que você tá falando a sua prece de hipocrisia, ela não vai, ela não sobe nem um milímetro, ela cai, pum! É que nem peso de chumbo, pum, pum! Por quê? Hipocrisia, Deus não recebe, né? Sacrifício de tolo também é chamado, né? Sacrifício de tolo, Deus não recebe. Está fazendo uma prece, é um sacrifício? Sim, mas sacrifício de tolo, Deus não recebe. É peso de chumbo, vai pra baixo. Então, francos, objetivos, diretos, transparentes, né? E realmente falando toda a verdade e agindo da forma que Deus se agrava. Hoje nós estamos no terceiro dia da semana, é o terceiro dia para o Shabbat, então hoje nós estamos na nossa terceira aliar. No capítulo 29 de Deuteronômio, a partir do versículo 15 até o versículo 18, com os comentários de Rashi. Então vamos ver alguns versos, né? E depois, pra gente poder finalizar, pra ficar mais gravado assim, as questões de Rosh Hashanah, que estamos trazendo dia a dia. E também a palavra sobre o arrependimento, a texuvá, o retorno a Deus, para um verdadeiro e genuíno arrependimento, né? E também a palavra do nosso Reb Menachem Mendel, o líder máximo da nossa geração, que nos fala exatamente sobre essa questão, né? Esse desafio, essa batalha que nós enfrentamos diariamente, né? A alma divina, o nosso lado direito, né? E a alma animal, o nosso lado esquerdo, né? Então esse desafio, essa batalha que nós enfrentamos aí no dia a dia, né? E aí nós vamos procurar entender o que realmente quer dizer não juntar o embriagado ao sedento, né? Que nos fala o trecho da nossa aliar. Então vamos primeiramente para a nossa aliar de hoje, capítulo 29, verso 15, a partir do versículo 15 até o verso 28, né? Alguns versos com os comentários de Rashi, para compreensão melhor do texto sagrado, ok? Então diz assim, tenho de estabelecer essa aliança adicional na continuidade do esclarecimento que Moschei estava fazendo com aquela nova geração que iria entrar na Terra Prometida. Uma aliança que não dizia respeito apenas eles que estavam ali presencial naquele momento para entrar à Terra Prometida. Mas as gerações futuras, sem exceção, todas as gerações futuras, né? E nessa aliança, né? Nessa segunda aliança, ela tem o mesmo texto e contexto da primeira do Monte Sinai. Nada foi abolido da primeira aliança. Pelo contrário, nessa segunda aliança, aqui Moschei traz um elemento novo dentro dela, dizendo que a partir de então, esta aliança, ela será firmada, não mais com aquela questão se o povo vai permanecer fiel à vontade divina ou não. Independente disto, né? Diz Moschei, como vimos ontem, independente disto, nessa aliança, né? Com este juramento que o povo ali está fazendo, e por procuração divina para as novas gerações, então Moschei está dizendo, ó, a realidade dos fatos é o seguinte, independente se vocês vão permanecer fiéis ou não, todavia, a aliança divina para com o povo judeu, ela será eterna. Então, selando definitivamente esta realidade, que o povo judeu é o povo escolhido de Deus eternamente, é a menina dos olhos de Deus eternamente, ninguém pode mudar isto, não é qualquer ser humano, não é qualquer segmento religioso que aparece por aí, diz assim, por exemplo, Deus, ele abandonou a Israel, usando exatamente a destruição do segundo tempo, e a questão do holocausto, né? Certos incautos, certos, para não dizer certos ignorantes, que usam o fato histórico, dizendo que Deus abandonou o povo judeu, que não mantém mais aliança com o povo judeu, e que Deus escolheu um novo povo, uma nova noiva, uma nova menina dos seus olhos, e esta, né, chamada a igreja, ela é a nova menina dos olhos de Deus, a nova noiva de Deus, e por aí afora vai, né? E dentro desse contexto todo, verdadeiras, melhor dizendo, na realidade são falácias, são ensinamentos enganosos, que não tem fundamento bíblico, não tem fundamento natural. E aqui está a prova, que Deus, Moisés falando, Deus está fazendo, antes deles entrarem na terra prometida, está renovando a aliança, e firmando a aliança, com este novo ingrediente, de que, independe se o povo judeu, vai permanecer fiel à sua vontade, ou não, ele permanecerá eternamente, o povo de Deus, o povo escolhido de Deus. Este povo, que Deus escolheu de forma tão singular e sublime, é através deste povo, que ele, a partir de então, faria com que as nações conhecessem o Deus único e verdadeiro, o único criador e o único salvador. através deste fato, é eternamente, está selado o povo judeu, como o povo escolhido de Deus. Então, não tem substituição, a teologia da substituição, ela é enganosa, é uma falácia, é uma mentira. Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender, vimos isto, esses dias atrás. Deus não é o homem, que fica que nem, pulando de galho em galho, ou pulando cerca e cerca. Deus não é o homem para cometer adultério. Deus não é filho do homem, para que se engane, ou se arrependa, no sentido, ele não é filho do homem, ele não tem este título, é de ser filho do homem, que se encarnou para ter este título de filho do homem. Deus não é filho do homem, para que se arrependa de ter escolhido o povo judeu como o seu povo e como a menina dos seus olhos. Então, portanto, qualquer ensinamento contrário a isto é mentira, falácia, é enganação, nada mais do que isso. É para enganar as pessoas, é para enganar realmente e tirar as pessoas do verdadeiro objetivo de suas vidas, que Deus colocou cada ser humano aqui com um propósito muito sublime. E a tarefa suprema que todo ser humano tem aqui é para transformar este mundo para ser a moradia de Deus, com fundamento no monoteísmo, com fundamento judaico, orientação rabínica. Fora disto, há um verdadeiro engano entre as pessoas. Então, isso é muito importante ser frisado para que as pessoas não permaneçam no engano. Então, nesse sentido, e nessa continuidade, Moshe está trazendo aqui sobre a questão desta segunda aliança. Para estabelecer esta aliança adicional entre vós e Deus, porque sabeis como sofremos quando habitamos no Egito e como passamos através dos territórios, das nações que encontraste em vosso caminho durante os 40 anos. Vistes seus ídolos abomináveis e repugnantes de pau e pedra. Todo ídolo que tem as suas raízes na madeira, pau e na pedra são idolatrias, enganação, pois não tinham medo de exibí-los publicamente e também tinham desconhecimento de seus ídolos de prata e ouro que guardavam escondidos com eles porque temiam que os roubassem. Então, nesse sentido aqui, o que os sábios estão trazendo para nós e nesses comentários de Rache é que, de fato, todo judeu, ele deve percorrer uma estrada infinita de autoaprimoramento mudando sempre a sua vida no seu dia a dia. Esse é o propósito, ok? Então, por isso, talvez haja entre vós homem, mulher, família ou tribo cujo coração se desvie hoje ou se desviará no futuro de sua ligação pactual com Deus, nosso Deus, e vos induzam a ir adorar as deidades daquelas nações. Talvez haja entre vós uma linguagem figurada, raiz que produza cicuta venenosa e absinto amargo, isto é, um indivíduo ou grupo que espalhe idolatria, né? Então, nesse sentido aqui, linguagem figurada, produz a cicuta venenosa e absinto amargo que tem as suas raízes na própria idolatria. E isso faz com que as pessoas tornem-se, de fato, amargas e venenosas no seu dia a dia. Tanto consigo mesma como também, né? Com as pessoas que ela tem contato. Então, se torna uma cicuta venenosa. cicuta é uma planta as piáceas é muito venenosa, né? Então, ela é usada uma linguagem figurada para dizer, né? Que as pessoas possam produzir algo muito venenoso, o absinto amargo, né? Que é uma bebida amargosa. E isso vai trazer tanto no campo espiritual como físico e no seu dia a dia essas questões venenosas e amargas. Certamente, você já teve contato com algum tipo de pessoa que você diz, meu Deus do céu, como que essa pessoa é amarga? Ela só fala coisa ruim, ela é muito amarga, né? Ou então, você diz, né? Que pessoa venenosa é essa, hein? Me faz até mal só de ouvir uma palavra dela. Você já teve essa experiência. Então, por isso, ao ouvir as palavras deste juramento, diz Moshe, tal indivíduo ou grupo, isso se aplica a todo o resto da explanação, poderá abençoar, abençoar-se em seu coração pensando, iludido, que é imune às maldições, ouviu dizendo, vou continuar a ter paz e espírito, mesmo que siga os desejos de meu coração. Então, vejam bem que aqui Moshe está deixando bem claro para essa geração e futuras gerações, tanto de judeus como de não judeus, porque o conhecimento nos leva à sabedoria para podermos discernir o que é certo e o que é errado, e nesse sentido ele está dizendo, muitas pessoas podem abençoar em seu coração pensando, eu sou imune a qualquer mal, eu sou forte, eu sou imbatível, eu sou invencível, e por aí afora vai, entendeu? E também pode dizer, eu vou ter paz, mesmo seguindo os desejos do meu coração, eu vou ter paz, porque eu estou fazendo o que eu gosto, eu estou fazendo o que eu quero, o corpo é meu, eu faço o que eu quero, a vida é minha, eu faço o que eu quero, então, às vezes, pessoas dirão isto, que terão paz consigo mesmo, e na realidade, a Moshe está deixando bem claro aqui, que estas palavras são palavras enganosas, e as pessoas elas vão se tornar realmente pessoas venenosas e amargosas, né? Consequentemente, né, Deus adicionará a punição pelos pecados não intencionais anteriores desse indivíduo ou grupo cometidos inadvertidamente como que em estado de bebedeira e considerados por ele, pelo eterno, até então a punição por seus pecados intencionais que ele cometeu de forma deliberada, porque quis como se houvesse sede de fazê-lo, né? Então, é que nem aquela a pessoa que tem uma pessoa que é aviciada em doce, por exemplo, né? Então, ela passa alguns dias sem comer doce, então ela sente aquela abstinência e ela quer doce de qualquer jeito e ela procura realmente o doce e pega o doce, encontra o doce, pega e come com muita vontade, né? Porque estava numa abstinência do açúcar, né? Já sabemos cientificamente, vocês sabem disso, que o açúcar é um vício, o açúcar é um vício, como é os outros tipos de droga, isso já está provado cientificamente, ok? Então, a pessoa tem abstinência do açúcar e ela não se acalma enquanto não encontrar o doce e realmente com muita sede, por assim dizer, come do doce e aí satisfaz a sua vontade, o desejo do seu coração. Então, o pecado é dentro desse aspecto daquilo que nós acabamos de ler aqui, ok? Deus não desejará perdoar-lhe, pois então a ira de Deus e o seu zelo fumegarão contra aquele homem e toda a maldição escrita neste rolo descerá sobre ele e Deus apagará seu nome de debaixo do céu, isto é, do mundo inteiro. Deus o separará de entre todas as tribos de Israel para o mal, lidando com ele em conformidade com todas as maldições da aliança escrita neste rolo de Torá. Uma geração posterior constituída por vossos descendentes que surgirão depois de vós, juntamente com o estrangeiro que vier de uma terra longínqua, dirá, ao ver as pragas daquela terra e as doenças que Deus lhe terá infligido. Tudo é enxofre e sal. Toda a terra desta nação foi queimada, não pode ser semeada nem produzido nada, nem sequer grama brotará dela. O ocorrido assemelha-se à maneira como Deus destruiu Sodoma, Gomorra, Admar e Tsevoim em sua ira e em sua fúria. Então, as quatro cidades das campinas de Sodoma e Gomorra mais as outras duas cidades, Admar e Tsevoim, que foram totalmente dizimadas porque o clamor, a rebelião contra Deus e o próximo foi tão profunda, tão baixa, tão má que fez com que Deus fizesse com que todas as campinas de Sodoma e Gomorra, com estas quatro cidades, Sodoma, Gomorra, Admar e Tsevoim fosse realmente uma chuva de fogo e enxofre. E estas campinas, elas estão submersas no conhecido mar morto lá no Oriente Médio, o famoso mar morto, justamente por causa disso, mar morto, porque nenhuma vida se encontra naquelas águas, devido a sua alta salanidade, muito salina, com muito sal, não tem vida. Tanto é que as pessoas ficam sobre as águas, não afundam, ficam boiando automaticamente por causa desta questão da alta quantidade de sal nas águas. Apesar que agora nos últimos dias algumas notícias estão saindo sobre a questão do mar morto que já em alguns pontos já estão encontrando inclusive peixes, né? Isso daí é um sinal, é um sinal mais um, certo? Para mostrar que os passos de machia estão aí, entendeu? Estão muito mais perto do que imaginamos. E essa visão toda negativa aqui, nós podemos contemplar sobre a primeira e a segunda destruição de Jerusalém do tempo, né? E ao mesmo tempo também nesse período todo as terras não produziram nada, nada se produzia ali devido a essa questão da ira divina se manifestar ali. Mas a partir de 14 de maio de 1948, onde realmente a posse da terra voltou para a mão do povo judeu, né? Então a partir desta data, 14 de maio de 1948, aquilo que era apenas areia como deserto, né? Nada se produzia praticamente, né? A história começou a mudar, mais um sinal dos dias de machia, a redenção final, né? E em questão rápida, em 40 anos, Israel tornou-se uma grande potência, um grande desenvolvimento e a partir de então não parou com seus desenvolvimentos, sua potência, etc e tal. Então quando se vê fotos, por exemplo, ou filmes de Israel, né? Nos dias de 14 de maio de 1948, antes, nos dias e nos anos de 1948 para a frente, né? O progresso, o desenvolvimento, tudo, em todos os aspectos, como cresceu e como se desenvolveu o Estado de Israel. Inclusive, produzindo todos os tipos de alimentos e fazendo também o deserto brotar. Uma outra profecia que nos fala sobre o deserto florir, produzir. E o deserto de Negev produz flores e frutos de diversos tipos e é exportado para muitas nações do nosso planeta. Dentro desse sentido, nós estamos vendo aí também mais um sinal, né? Quem é inteligente? Quem é inteligente? Quem estuda a Torá, quem procura conhecer, de fato, as realidades, as verdades aí. Entendeu? Então, nesse sentido, é que está falando aqui a profecia que o Moshe está dizendo, né? Então, nenhuma grama brotará dela. Foi o que aconteceu com as duas destruições e cessou a partir de 14 de maio de 1948. O povo começou a retornar, a terra começou a produzir. Quem vê, veja e entenda que as profecias estão se cumprindo. Não é à toa que o nosso Reb Menar Reimenda, o líder máximo da nossa geração, nos fala que nós somos uma geração privilegiada de judeus e não judeus, de vermos profecias milenares se cumprindo diante dos nossos olhos e esta é a última geração sem machia, que significa que é nesta geração que a qualquer momento o mesmo, machia, o justo machia e o único verdadeiro machia se revelará para a redenção final e realmente curar e sarar os quatro reinos. Ok? Então, todas as outras nações dirão, por que Deus fez isso a essa terra? O que causou essa ira grande, furiosa? Respondendo a sua própria pergunta, dirão, por que abandonaram a aliança de Deus, Deus de seus antepassados, que ele fez com eles quando os tirou do Egito, pois foram e serviram a outras deidades, prostrando-se diante delas, deidades que nunca tinham conhecido como reais ou efetivas e que Deus não designara para eles, mas para o resto da humanidade, a fim de testá-la, verificando se sucumbiria a tentação de adorar essas falsas deidades. Então, toda a idolatria é bem clara, é falsa deidade, são falsos deuses. Então, quem anda atrás de idolatria está diante de falsos deuses que não conduz a nada. Aí, alguém diz assim, mas a pessoa está lá em tal lugar, em tal idolatria e pediu uma bênção X, uma cura que não sei o que, não sei o que lá, e ela foi atendida. Você não pode esquecer que tudo está sob o domínio do único e verdadeiro Deus. Você já pensou se Deus fosse agir rigorosamente contra todos os seres humanos rigorosamente, nem você nem eu estaríamos aqui, não teria mais ninguém no mundo, já teríamos voltado ao zero absoluto, só Deus existiria. Você jamais pode esquecer e jamais pode duvidar, independente quem seja o ser humano. Ele é o pai das misericórdias, independe se o ser humano está em A, B ou C de segmento religioso. Deus é o pai das misericórdias. Então, é mais uma oportunidade que Deus dá para as pessoas para que elas possam realmente deixar a centelha divina que está no interior dela realmente abrazar-se para seguir o único e o verdadeiro Deus. Entendeu? Então, você não pode menosprezar esta realidade, o pai das misericórdias. Entendeu? Não é olhar para aquela segmento falso religioso que a pessoa está. Não é você olhar para a falsa deidade que ela está seguindo, mas é você olhar para a pessoa e ver que nela há uma centelha divina. E que por causa dessa centelha divina, Deus, o pai das misericórdias, é ele que atende o pedido dela. Não é aquela deidade falsa. Não é aquele segmento religioso falso. É o próprio Deus que atendeu ela. E para você que está no caminho, é para você visualizar isso e ao mesmo tempo aperfeiçoar, amadurecer e fortalecer-se na verdadeira deidade, o único Deus, o único Criador, o único Salvador. O quanto ele é misericordioso. você precisa entender o pai das misericórdias para que você não entre na dimensão divina de julgamento. Porque Dayan Haemit, o verdadeiro juiz, é só ele. É só Deus, o verdadeiro juiz. E esta não é a nossa função. Entendeu? É isso daí. Continuando, então, o verso 26 do capítulo 29. nos fala, portanto, a ira de Deus se acendeu contra aquela terra, trazendo sobre ela toda a maldição escrita neste livro. Deus os expeliu de sua terra com ira, fúria e grande indignação, e os lançou para outra terra, deixando-os exatamente como estão hoje. Então, aqui está falando exatamente das sete nações que estavam habitando ali a terra prometida, e por causa de todas as suas rebeliões, e por causa de todas as suas falsas deidades, a idolatria, eles foram lançados de fora da terra, e esta terra boa que produz leite e mel estava à disposição do povo judeu. e para que eles permanecessem firmes na aliança, para que assim como aquelas sete nações foram vomitadas da terra, vocês não sejam vomitados também, ou no sentido coletivo, você, povo judeu, não seja também vomitado para fora da terra, o que aconteceu com a destruição do primeiro e segundo templo. E os finalmentes desta ira divina, ela literalmente começou a acontecer 14 de maio de 1948, ok? Então você veja aí que os dias de Mashiach estão muito mais perto do que você imagina. Então, dessa forma, o verso 28, com os comentários de Hirashi, é necessário que entreis nessa aliança nova, adicional, também por uma, segunda razão, para que vos torneis todos oficialmente responsáveis uns pelos outros. Como eu disse acima, sereis responsabilizados coletivamente se qualquer indivíduo, família ou tribo se desviar de Deus e influenciar o resto da comunidade para que faça o mesmo. Isso não significa, porém, que sereis considerados responsáveis pelos pensamentos dos outros, pois eles vos são ocultos. Só sereis responsabilizados coletivamente por palavras e atos daqueles que estão em vosso meio. As coisas ocultas, tais como os pensamentos dos outros, são para Deus, o nosso Deus. Ele lidará com elas, somente as coisas reveladas, suas palavras e atos, são para nós e nossos filhos. Temos de lidar com elas eternamente para que, como nação, não deixemos de cumprir todas as palavras desta Torá. Essa responsabilidade coletiva pela moralidade da nação só entrará em vigor quando realizardes a cerimônia de bênçãos e maldições no monte Gerezim e no monte Eival, na qual declarareis vossa obrigação mútua de cumprir as diretrizes da Torá. Esperei até hoje o último dia de minha vida, diz Moshe, e portanto o mais próximo possível de vossa entrada na terra para afirmar esta aliança entre vós e Deus, porque ela é crucial para vos estabeleceres com sucesso em vossa terra. Em seguida, Moshe então executou o ritual efetivando a aliança e tornou o juramento como dissera nesse sentido todo aqui desta aliança. Ok? Nesse versículo 28 aqui, as coisas ocultas são para Deus, o nosso Deus, e as coisas reveladas são para nós e nossos filhos eternamente para cumprir todas as palavras desta Torá. No primeiro plano, é exatamente aquilo que nós acabamos de mencionar aqui com os comentários de artes. As coisas ocultas, tais como os pensamentos dos outros, é Deus que vai cuidar dos pensamentos da pessoa. As pessoas não têm nenhuma coisa a ver com os pensamentos das outras. Ah, mas por que aquela pessoa está pensando sobre mim? Mas ela falou? Não, eu não falei, mas tenho certeza que ela está pensando. Você não é Deus. Então é isso aqui que a Moshe está dizendo. As coisas ocultas que estão no pensamento da pessoa é ela e Deus. Ela que se vire com Deus se ela estiver errada. Não é problema seu. Agora, quando as coisas reveladas, ou seja, as palavras e atos, aí é diferente. Ah, eu sei que ela não gosta de mim. Por que você tem certeza que ela não gosta de mim? Porque ela falou tal coisa e ela agiu de tal forma. Você ouviu e viu? Não, pessoa X falou para mim, então você não pode dar ouvidos. Telefone sem fio é um perigo constante. Você não deve dar ouvidos. Você ouviu a pessoa falar alguma coisa contra você? Você viu algum ato daquela pessoa contra você? Aí sim você pode analisar a questão. Caso contrário, alguém disse ou você acha que ela pensa isso é problema entre a pessoa e Deus e não você. Ah, mas eu ouvi e vi. Beleza, maravilha, agora você está exatamente no ponto em que Deus quer. Você vai reagir ou você vai agir? O que significa? Você vai reagir segundo o que você ouviu e viu ou você vai agir como Deus pede para você agir? Perdoando e retribuindo o mal que te fizeram com o bem, porque você está no bem, porque você está naquilo que é bom, na fé monoteísta, com fundamento judaico, orientação rabínica. Você está naquilo que é bom, você tem a Torá, você tem as sete leis de Noach, você tem o estudo da Torá, você tem texuvá, você tem tzedakah, tudo para fortalecer a sua vida espiritual, não para reagir, mas para agir segundo a vontade divina. aí você escolhe, e você é, por assim dizer, você é escrava, entre aspas e no bom sentido, da sua decisão. Ah, mas eu agi assim por causa do fulano, problema seu, filho, problema seu, não é por causa do fulano, você reagiu e era para agir, e aí você responda por isso daí. Ok? E nesse sentido, o nosso Reb Menar Rememel, ele nos fala, dentro desse aspecto aí, exatamente sobre a questão, o que nós precisamos entender, ai, mas ele falou de mim, ai, mas eu não sei o que, eu não fiz nada para aquela pessoa, aí você fica com mimimi, né, como, como diz aí um certo, como que se fala aí, é, o influenciador digital, esquece que é isso que diz, né, que tem canal no YouTube, né, como diz assim, ó, se você gosta de mimimi, adquire um gato gago, aí você fica legal, com mimimi seu e mais o mimimi do gato gago, aí fica legal a questão, ok? Então, essa é, essa é a realidade, né, então, é, então, nesse sentido, o que que nos fala exatamente sobre o nosso Reb Menar Remedo? o que nós precisamos compreender, amados, é que nós temos uma alma animal e uma alma divina, e o embate é real, onde está o equilíbrio, ou, qual é a força da tua alma divina para dominar a alma animal? A alma animal, você pode qualificá-la, como diz o nosso Reb, dentro de um aspecto humano, o aspecto humano é aquele, por exemplo, ah, eu tenho o nervo ao flor da pele, o meu estupim é curto, o outro diz assim, se o teu é curto, o meu é para dentro, né, então, as pessoas, elas ficam medindo quem é mais nervosa do que a outra, quem mais tem mimimi do que a outra, e aí é um problema sério, cada vez mais se distanciando da alma divina, cada vez mais se distanciando do divino, ou seja, de Deus, então, o nosso Reb Menar Remedo, ele nos fala que exatamente essa questão nós precisamos sempre, e não podemos vacilar, essa é a nossa realidade, que é exatamente o que? É o nosso desafio diário, alma divina e alma animal, os desejos realmente da alma animal, que são os desejos humanos, por causa da nosso corpo físico, o nosso corpo físico, ele tem desejos, paixões, como aquela questão da abstinência do açúcar, entendeu? Então, o corpo físico, a nossa alma animal, a nossa vida humana, ela tem essas abstinências, e é um desafio diário, a nossa alma divina, ela tem a conexão com o divino, com Deus, e à medida que nós alimentamos a nossa alma divina, então, ela prevalece e domina a alma animal, então, a gente não sai por aí que nem cachorro louco, ou que nem uma vaca louca, entendeu? Então, nós precisamos encarar a nossa realidade e nos fortalecermos com o estudo da Torá, o estudo das sete leis de Noah, ou sete leis universais, e sempre estarmos dessa forma aí, para que não sejamos nem cachorro louco, nem vaca louca, entendeu? Então, é nesse sentido, alma divina, alma animal, certo? E nesse aspecto, então, os prazeres da alma animal, o nosso aspecto humano, almeja se encontrar à nossa disposição nesse mundo físico, pois ela está embriagada realmente pelos aspectos humanos e seculares da nossa vida no dia a dia. Então, nesse sentido, nós precisamos tomar muito cuidado com a alma divina e a alma animal. Se nós menosprezarmos, né, realmente o poder da alma animal, nós vamos cair nas ciladas, certo? Lembra que nós vimos aqui anteriormente com os comentários de Rasha, né, a pessoa diz assim, não, eu estou imune, eu estou forte, eu posso vencer, sem sombra de dúvidas, o mal, etc e tal, né, então, a pessoa, ela fica nessa questão aí de que é o bam-bam-bam, é o bonzão, e acaba caindo nas ciladas da alma animal, os desejos humanos, e aí, a alma divina fica em sérios apuros, né, e aí, é problema sério, e aí, também tem as consequências, onde nós precisamos, realmente estarmos bem alicerçados na Torá, para que a nossa alma divina seja sempre forte, né, então, é por isso que nós precisamos tomar cuidado, pois a nossa alma animal, que corresponde à nossa vida humana secular, ela sempre está embriagada pelas coisas seculares, pelas paixões, pelo ego, pelo egocentrismo, pelos desejos da carne, os desejos do coração, e por aí afora vai, então, nós não podemos menosprezar a força do nosso inimigo, a alma animal, mas quando nós, né, como diz o nosso Rebbe, menarra em medo, a luz que há em ti, alma divina, faz com que a escuridão brilhe, a escuridão está representada pela alma animal, então, o que o Rebbe quer dizer, é que a alma divina, a luz que está em nós, porque ela está conectada com a essência da nossa alma divina, que é o próprio Deus, é que nos fortalece para que nós possamos dominar a alma animal e a escuridão que há nela, trazer para a luz, fazer ela brilhar, então, as forças, os bons atributos da alma animal, virem para a luz e servirem a luz, servirem a Deus, então, por isso, não podemos, é, nunca deixar de analisar estas realidades, ok? É, somente no futuro messiânico, quando a divindade se revelar de forma aberta, então, a nossa alma divina, no bom sentido, né, em o, totalmente contrário à questão do embriagado da alma animal, então, a nossa alma divina, ela estará, no bom sentido, totalmente embriagada pela divindade que haverá plenamente nos dias de Mashiach, ok? Então, o nosso desafio na vida consiste em não escutar a voz da alma animal e sim, a voz interna da nossa alma divina e organizar as nossas prioridades de acordo com os verdadeiros interesses, é, os verdadeiros interesses de Deus e os verdadeiros interesses que nós temos aí de frente para conosco, certo? E o verdadeiro interesse é transformar este mundo para ser a moradia de Deus, então, sem sombra de dúvidas, é uma realidade isso daí. Então, por isso, amados, né, é, nessa questão aí, ninguém pode dizer eu sou o tal e estou vacinado, seja aquele sábio e seja aquele não sábio, a realidade é que se não houver uma vigilância constante, fortalecimento da alma divina, você cai nas ciladas da alma animal, ok? Baruch Hashem. Indo para o finalmente, amados, né, para que nós possamos aí não delongarmos, né, é, sobre as duas questões que nós falamos do princípio, é, que está conectado com a, sobre a questão, né, do, do, mais uma questão do, é, da texuvá, né, do, sobre o arrependimento, arrependimento, né, então nós temos aqui, é, e sobre a questão de dormir durante o dia de Rosh Hashanah, o dia do ano novo, pode ou não pode, pode ficar à toa, sombra, água fresca, feriadão, beleza, né, vou curtir uma praia, vou aproveitar o dia, vou ficar sossegadão, pode ou não pode, vamos ver. e sobre mais uma questão, né, de aprimorar a texuvá, então nós temos aqui, segundo o Talmud, Avodazara 17a, que nos fala sobre ganhar o mundo em um único instante, você pode ganhar o mundo em um instante? Então nos diz o Talmud, sobre a força do arrependimento genuíno, a verdadeira texuvá, o verdadeiro retorno a Deus para um genuíno, verdadeiro arrependimento. Então nos diz assim, o Rabi Yehudah, a Hanassi, chorou e disse uma certa vez, há quem consiga ganhar a sua porção no mundo vindouro em um instante? Sendo realmente o Rabi Yehudah Hanassi, um grande sábio da época, né, então, ele estava fazendo uma referência a Orabi Elazar Ben-Durdaya. Então ele disse, Orabi Elazar Ben-Durdaya vivera em meio ao pecado durante muitos anos. Ele era um pecador caprichado. Certa vez aconteceu de uma mulher lhe dizer no momento de sua transgressão, Elazar Ben-Durdaya, tu não terás o teu arrependimento aceito. Elazar sentou-se entre as colinas e montanhas e disse, Colinas e montanhas, peçam misericórdia por mim. Elas responderam, antes de pedir misericórdia por si mesmo, peça por nós, conforme está escrito em Bereshit, aliás, conforme está escrito em Isaías, e Chaiavo 54,10, pois as montanhas serão removidas e as colinas desmoronarão. Então Elazar disse, Ó céu e terra, peço misericórdia por mim. Eles responderam, antes de pedir misericórdia por si mesmo, peça por nós, conforme diz Isaías 51, verso 6, Pois os céus desaparecerão como fumaça e a terra se despedaçará como uma roupa. Elazar, então, disse, Ó sol e lua, peçam misericórdia por mim. E eles responderam, antes de pedir misericórdia por si mesmo, peça por nós, conforme diz Isaías 24,23, Ficará assombrada a lua e envergonhada o sol. Então Elazar disse, Ó estrelas e constelações, peço misericórdia por mim. E elas responderam, antes de pedir misericórdia por si mesmo, peça por nós, conforme está escrito Isaías 34, verso 4, Dissolvidas serão as hostes do céu. Elazar, então, disse, A questão só depende de mim. Ele colocou a cabeça entre os joelhos e chorou amargamente, até que sua alma deixou o corpo. Naquele momento, surgiu a voz celestial que disse, Ó Rabi Elazar bem Durdaya está destinado à vida no mundo vindouro. O Rabi disse, Os penitentes não só são aceitos, como são também chamados de Rabi. Por que isso fez com que o Rabi chorasse? Por tê-lo feito constatar que em um único instante uma pessoa é capaz de conseguir aquilo que os justos demoram anos para alcançar. Deprende-se disso que os justos são considerados como se não tivessem se esforçado o suficiente durante as suas vidas. E por que Elazar bem Durdaya foi chamado de Rabi? Ou seja, por que ele foi honrado com um título que só é concedido a mestres? A resposta segundo Talmud é porque todos puderam aprender dele o poder de em um único instante conquistar o mundo vindouro. Ou seja, Elazar bem Durdaya ele não era Rabino. Ele não fez nenhuma estivá. Ele não frequentou nenhuma escola de estudos de Torá. Ele era um judeu comum, simples e um grande pecador. E durante uma ação sua pecadora, não precisamos nem entrar em detalhes, a mulher disse a ele Elazar bem Durdaya, você não terá o teu arrependimento aceito. Você é muito pecador. Quando ele recebeu essa palavra desta mulher, ele realmente percebeu que ele estava em sérios apuros. Ele se colocou diante de uma realidade, o mundo vindouro, a vida eterna. Então foi nesse momento, segundo o Talmud, em que Elazar bem Durdaya começou a aclamar por misericórdia. então ele clamou a terra, ele clamou aos céus, ao sol, à lua, às estrelas, às constelações e ninguém pôde socorrê-lo, por assim dizer. Então ele chegou à conclusão, a questão só depende de mim. Qual é a questão que só depende de mim? Disse Elazar bem Durdaya. A texuva. A texuva, ela é individual. Ela só depende de você, ela só depende de mim, para mim mesmo, para você mesmo. Ah, aquela pessoa fez texuva, isso me salvou, negativo. A texuva, o retorno a Deus para o verdadeiro e genuíno arrependimento é individual. Por isso, nessa questão o Talmud, a Vodazara 17a traz para nós como podemos conquistar o mundo vindouro em um único instante. E dentro desse aspecto, como nós podemos conquistar este mundo, o nosso planeta, em um instante. com a verdadeira texuva, um verdadeiro retorno a Deus para o genuíno e verdadeiro arrependimento. E aí, nós vamos estar focados em cumprir a nossa tarefa suprema, ombro a ombro, com o nosso irmão mais velho, povo judeu, nós estaremos de fato procurando cada vez mais transformar este mundo para ser a moradia de Deus. aí nós estaremos realmente no centro da vontade divina. E outro detalhe que nós vemos aqui, segundo o Talmud, que os nossos sábios trazem, é que o Elazar Ben Durdaya, ele não era rabino, mas pelos rabinos, ele foi chamado de rabino, ele recebeu o título de rabino. E o que que é o rabi? é o professor, é o mestre. E por que que ele foi chamado pelos rabinos, segundo o Talmud, Elazar Ben Durdaya? Por que que ele foi chamado de rabi? E por que ele deram esse título de rabi? Porque todos os mestres, todos os sábios, aprenderam com ele a questão da texuvá, o poder da texuvá, o poder de conquistar o mundo presente, o mundo vindouro, em um instante. Os sábios, os justos, os sadikim, eles levam anos e anos para poder conquistar tal coisa. E aquele que faz a verdadeira texuvá, ele conquista em um segundo tudo. É isso que traz para nós este ensinamento. Ok? Boa degustação espiritual. E para finalizarmos, amados, a questão como estamos chegando a Rosh Hashanah, na passagem de domingo para segunda-feira, 25 de setembro para 26 de setembro, e são dois dias de Rosh Hashanah, então, seja, ao pôr do sol de domingo até o pôr do sol de terça-feira, nós estaremos nos dois dias de Rosh Hashanah, o ano novo judaico, 5.783. Então, segundo os nossos mestres, a pergunta é, podemos dormir, tirar aquele dia de folga, e ficar sossegadão, tranquilão, sombra, água fresca? Então, vamos ver o que os nossos mestres trazem para nós. Pelo fato de ir ao Shashanah ser um momento muito especial, sendo realmente siman, siman, que significa sinal manifestado nesse dia, uma influência para todo o ano, ou seja, o primeiro e o segundo dia de Rosh Hashanah é um siman, é um sinal para todo o ano 5.783, ou seja, o que você fizer neste dia é um reflexo para o ano todo. Já começa siman, um sinal manifestado nesse dia. Deve-se procurar ao máximo, então vamos lá, preste atenção, deve-se procurar ao máximo manter-se alegre o tempo todo, durante, principalmente, esses dois dias, e não se enervar, nem se desentender, para que haja apenas simantove, simantove, que significa um bom sinal de alegria e paz para todo o ano que está se iniciando. Então, portanto, aí já começa aqui um alerta, o nervosinho, cuidado, hein? O fulano que tem o nervinho na flor da pele, o fulano que tem o estupim curto, o fulano que tem o estupim para dentro, cuidado, principalmente, nesses dois dias. Por isso, escreveram os rabinos legisladores, os posquima, posquima, que são os rabinos legisladores, que não é bom dormir durante o dia de Rosh Hashanah, pois quem dorme em Rosh Hashanah propicia para si um simã de que sua sorte permanecerá adormecida durante um ano. Preguiça, sombra e água fresca, né? sombra e água fresca, que é aquele sentido, não vou fazer nada, vou relaxar, e dormir. É o reflexo para o seu ano todo, ou seja, o seu simantove, o bom sinal será revertido em um simantove, 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 segundo com isto, o seu Rosh Hashanah propicia para si um sinal de que sua sorte permanecerá adormecida durante todo o ano, que Deus nos livre disso. Deve-se, portanto, ao fim das orações, refeições especiais de Rosh Hashanah, nesses dois dias, permanecer o maior tempo possível em estudos de Torá, recitações de Salmos, você fazer preces espontâneas, então, nesses dois dias, permanecer o maior tempo possível dentro desse aspecto, estudos de Torá, recitações de Salmos, preces, as preces diárias, as preces especiais de Rosh Hashanah, certo? E as suas preces pessoais. Convém lembrar que disseram os nossos sábios, o ocioso é considerado um adormecido, portanto, deve-se tomar cuidado para não permanecer ocioso em Rosh Hashanah, e sim, aproveitar cada instante livre para estudar Torá e rezar, já que nesse dia o Todo-Poderoso decreta tudo o que ocorrerá a todos durante o novo ano, ok? Então, é nesse sentido aí. Obviamente, para nós, o Enem Nuach, que nós não temos um feriado propriamente dito, né? Então, os Enem Nuach vão seguir o curso natural como não judeu. Tem o seu trabalho secular, precisa trabalhar, etc, etc, etc. Mas você não pode perder o espírito do dia de Rosh Hashanah. Você está no seu trabalho, mas você tem que se manter conectado. Hoje é o ano novo judaico. Hoje, segunda-feira, hoje, terça-feira, você precisa permanecer mais do que o normal durante os seus dias de trabalho que você teve até então, mas com essa conexão, mais com o seu pensamento, a sua alma divina, ligada aos céus, ligada às mensagens desse dia. Então, mesmo no seu trabalho secular, você não pode perder essa conexão. e você saindo do seu trabalho, você vai procurar fazer o que? Antes do trabalho e posterior ao trabalho, fazer as suas preces, leitura da Torá, leitura de salmos, etc, e tal, manter essa conexão. Então, em especial, deve-se tomar cuidado com as refeições, nas quais as famílias e os amigos se reúnem para conversar e se confraternizar com alegria e afeição, e não conversa fiada. Quando se fala reunião familiar, uma refeição festiva, um churrasco, etc, e tal, o que normalmente se vê, principalmente se tratando de brasileiro, é muita bebida alcoólica, é muita comida e muita conversa fiada. É muita conversa não aproveitosa. Não é isto. nós precisamos sim ter as nossas reuniões familiares e amigos, certo? E uma refeição muito festiva. Mas nós não podemos entrar no aspecto negativo. Bebida para embriagar-se e começar com lorotas e mimimi. Muito pelo contrário. Podemos comer e beber, nos fartarmos no bom sentido, mas não perder o autocontrole e manter sempre palavras positivas e não entrar em más palavras, ok? Então, por isso, né, conversar e se confraternizar com alegria e afeição, pois, sem a devida atenção, a conversa pode enveredar para maledicências, fofocas e ainda mais para palhaçadas e palavras de baixo calão. Cuidado com isso. Desta forma, Deus nos livre, é possível perder e desperdiçar méritos por momentos grandiosos de ter chuvar, arrependimento e conserto e expiação. Então, esse momento é, de fato, um momento para que nós possamos, realmente, sem sombra de dúvidas, estarmos confirmando a nossa verdadeira texuvá, o nosso verdadeiro retorno a Deus para um genuíno e verdadeiro arrependimento. Então, não importa se você vai beber água, suco ou qualquer tipo de bebida alcoólica, você não pode é perder a linha e nem o carretel, entendeu? Ou seja, você entrar numa conversação de fofocas, maledicências, palhaçadas, palavras vãs. Então, é mantendo o bom equilíbrio, palavras e ações positivas, ok? Então, dentro desse contexto todo, o nosso momento glorioso, grandioso é a texuvá, principalmente que, durante o mês de Elul, nós somos chamados a texuvá, o retorno a Deus para o verdadeiro e genuíno arrependimento, e nessas duas, nesses dois dias festivos, nós não podemos desperdiçar a conclusão da nossa texuvá, que será selada em Yom Kippur. Ainda você vai ter o Yom Kippur pela frente, que você vai selar a sua texuvá. Ela foi verdadeira, real, é em Yom Kippur que você vai selar a tua texuvá. Então, por isso, os dois dias de Rosh Hashanah não é para se desperdiçar com questões negativas e fazer você perder a sua verdadeira texuvá. Então, nesse contexto, é preciso lembrar que Rosh Hashanah é um dia de julgamento celestial, sem que se saiba em que momento cada caso é julgado, o que exige o máximo de cautela de cada pessoa em termos de seu comportamento e fala nesses dias sagrados. Ok? Resumidamente, festeje com muita alegria, com refeições especiais, mas não se esqueça que são dias de julgamento e a sua texuvá está diante de Rosh Hashanah. Se ela for verdadeira, ela é recebida e somos perdoados. se ela não for verdadeira, o que será do nosso ano novo durante os seus 365 dias? Pense, reflita, tire suas conclusões e faça aquilo que é certo, aquilo que é correto aos olhos divinos. Shalom, shalom, até amanhã. tchau. Tchau. Tchau.